E hoje é o dia mundial do rock, trazendo aqui pra vocês Guitar Hero 2 Eu vou estar jogando aqui uma música, eu vou jogar na live o jogo completo, né? E aqui em vídeo uma música pra não deixar passar esse dia, né? Eu vou pegar essa música aqui, eu gosto dessa, é muito massa Shout out the devil, falei tudo errado, mas vamos lá O importante é o rock, né? Jogar aqui no médio, é porque faz tempo que eu não jogo, né? Então, né? Vamos com calma Aí, vamos ver como é que eu vou me sair Importante, né? É se divertir aqui e curtir um rock Vamos lá, vamos lá Ó, a pessoa já começou bem, né? É, não tão bem, né? Ah, um erro também, né? Dois também, não faz mal Não parou de contar, né? Show, show, show Show, show, show Show in the devil He's a wolf, criminal ali in the night People would stand on the stage She's a deer in your eye Been trickeded by his lies Opa! Ah, esse bendito verde Opa! Ó, pessoal, vai a loucura, né? Opa! É isso! Bom, na hora do solo não dá pra errar, não, né? Bom, 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 bom! Ó, peguei o jeito Peguei o jeito, hein Tchau É quase um tchau 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 É isso aí, pessoal E foi, hein É que não fui mal, não, hein É que foi bem Isso aí, rock and roll Uhul 95% Tá ótimo Então é isso, pessoal Pra gente comemorar aqui, né Esse dia importante, né Pra todos nós que curtimos aí um rock, né Podia deixar passar, né Vai ter a live aí Hoje Chamo de áudio do rock, né Vai ter o Guitar Hero 2 Vou jogar aí Na live E espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Valeu, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Até mais Tchau